Ex-Presidente da República, o governo acelera o processo de vacina com a Covid-19. O governo acelera o presidente da República, o governo acelera o processo de vacina com a Covid-19. O governo acelera o presidente da República e o líder nacional do governo acelera o governo acelera o governo acelera o governo acelera o governo acelera. Portanto, o número um continua ainda na prevenção. Prevenção com a máscara, prevenção com o Facilima, prevenção com o grupo Barbarac, a moto, colhia, festa. Mas o governo falou esforço para dar a vacina e também que vacina para que o Liussemae imuniza e tenha a população tomaca. Antes de o governo do Liusse, o Conselho do Ministro aprovou a proposta do Ministério do Sáudio para que o Liussemae imuniza a vacina de AstraZeneca. O plano de governo é que o Liussemae imuniza a vacina de AstraZeneca e a fulano de maio de Rua Rua Nuluresin. Na segunda-feira, o Timor-Leste registra a cidadão positiva com a vacina de covid-19. Manuel Guzmão, Zerónimo Mauno, Bayer Tetele.